Fala pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindo a mais um vídeo e hoje então a gente vai dar a quantidade que na aula passada que a gente falou sobre banco de dados e relacionamento com Inner Join. Então hoje a gente vai usar então os foreign keys, que é as chaves estrangeiras, tá? Antes de a gente começar aqui, deixa o seu like, comenta, se inscreva no canal para a gente poder também saber que você curtiu esse vídeo, que você está gostando do nosso conteúdo e também compartilha com seus amigos, seus colegas, para que a gente possa ganhar divulgação, ganhar relevância no YouTube com a sua ajuda, com o seu apoio, né? Porque o material que a gente está disponibilizando aqui é um material que é gratuito, então é uma forma de você nos ajudar, né? De forma a divulgar, então, nosso canal e também nosso trabalho aqui no YouTube, beleza, pessoal? Vamos lá então. Depois que a gente poder trabalhar com a Fala aqui, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer o que a gente fez na local anterior, que é pegar, estruturar as bancas de dados, colocar as bancas de dados, um índex, né? Como a gente colocou na aula passada. Como eu falei anteriormente, na aula passada, eu não quero ficar aqui falando sobre conceitos difíceis, né? Falar difícil, usando termos difíceis, porque isso vai complicar a cabeça de quem está começando agora, que quer aprender, ou que precisa aprender, né? Essa técnica. a gente vai ter que criar, então, a Fala aqui, a gente faz o seguinte, a gente vai aqui em estrutura, aqui no campo aqui, no PHP Madmin, temos, então, Relation View. Clicamos nele. Lembrando que é necessário que você crie o índex, tá bom? Feito isso, então, o que você vai fazer aqui, ó? Temos algumas opções, então. Temos aqui o Contrains Name, que é o nome que você vai dar essa Fala aqui. aqui, qual coluna que ela vai, é, vai trabalhar, né? Que você vai puxar. Aqui, ó, tabela, desculpa, o banco de dados, né? Aqui, então, é qual tabela que você quer referenciar. E aqui, qual coluna dessa tabela que você quer referenciar. Ou seja, uma coisa muito importante aqui, antes de dar a continuidade, é o seguinte, o For Key, é, ele, ele te dá uma, 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 uma cidade, se você está perfecta com On Delete ou Update, o que que seria isso? Caso você tenha um sistema, eu não uso o For Key, tá? Meus sistemas, porque meus sistemas trabalham com dados que não podem ser deletados, tá, então, eu, quando eu vou fazer o sistema para clientes, eles me solicitam que os dados do usuário não sejam deletados, mas só anonimizados, ou seja, é só deixar anônimo, né? Então, pessoal, é o seguinte, É muito bom trabalhar com o 4Key quando você tem uma aplicação, um sistema, que exige que você excluir uma informação daquele usuário específico, agora com a lei da LGPD, você então excluir o usuário ou deixar ele anônimo, de forma que não interfira com a sua aplicação, você consegue fazer dessa forma, com o onDelete ou com o Update, fazer essa dimensidade de alterar um resultado do usuário, vai refletir em todas as tabelas que você tiver referenciado no 4Key. Ou seja, se eu mudar o nome do meu usuário, meu usuário aqui é Jefferson, colocar aqui Jefferson L. Souza, esse dado aqui vai refletir em todas as tabelas que tiverem algum relacionamento com a tabela Users, no caso aqui a tabela Address e a tabela Products tem relacionamento com a tabela Users, ou seja, você vai poder usar o Update para alterar de forma dinâmica, interagindo com a tabela principal, que no caso aqui é a Users, qualquer alteração que você fizer nessa tabela você vai refletir em todas as tabelas que você for aplicar. Outra coisa também importante é que você entenda que temos também o onDelete, que é uma outra forma de você trabalhar aqui, que vai te dar uma oportunidade de você deletar em cascata as informações. Ou seja, por exemplo, vamos supor que eu tenho 12 tabelas, e nessas 12 tabelas eu tenho um usuário, que é o usuário Jefferson, que eu quero deletar o usuário do Jefferson na minha aplicação. Ao invés de eu vir aqui manualmente, retirar um por um, identificar ou fazer uma carry aqui no SQL do PHPMyDmin, eu vou transformar ele em flykey e deletar ele de forma em cascata. Ou seja, ao invés de você deletar manualmente, ao eu deletar o usuário da tabela Users, automaticamente o próprio PHPMyDmin, o MySQL, vai trabalhar de forma em cascata, deletando esse usuário de todos os registros das tabelas que tiveram na sua aplicação, no seu banco de dados. usuários, tá bom? Ou seja, se você deletar o Jefferson da tabela Usuários, todas as tabelas vão ter, então, o Jefferson, o usuário de Jefferson, também deletado das suas tabelas. Ou seja, isso chama-se, então, efeito cascata. Então, aqui temos a opção, então, cascata. Eu sempre gosto de utilizar cascata, tá? Aqui no update, você pode usar, então, cascata, ou pode usar set null, no action, ou restrict, tá? Cascata, ou seja, interferindo null, né? Aqui sem ação, e aqui deixar ele restrito, tá? Eu gosto de deixar ele como no action, no update, tá? Como eu falei, eu não trabalho muito com 4x, por causa do meu nicho, né? De atuação, do profissional, mas é muito importante você trabalhar com cascate também, com 4x também, tá? Algumas aplicações eu coloco no action, e eu posso colocar também como cascate também, tá? Se fosse trabalhar com um sistema de e-commerce, eu botaria cascate no delete e update, tá bom? Feito isso, então, agora a gente vai selecionar qual que é a coluna que eu quero, então, interagir com o meu 4x, tá? Então, eu posso vir aqui e selecionar várias colunas que eu quiser. Então, tem esse add coluner, né? E temos, então, esses 4 colunas aqui que são, é, selects que são, então, um pouco antes você colocar a opção que você quer trabalhar com o 4x, tá bom? A coluna, então, será aqui a coluna user id da minha tabela address. Tá bom? Essa primeira coluna, então, é a coluna respectiva, a tabela address. Perfeito. Qual que é o banco de dados? É o banco de dados dash. Eu posso trabalhar com outro banco de dados? Fazer um relacionamento com outros banco de dados? Poder eu posso, mas não é recomendável se você não tiver uma aplicação bem trabalhada, bem estruturada, porque isso pode, é, criar uma, uma, um, uma, um delay, né? Deixar lenta a sua aplicação. Então, a gente não recomenda você usar o relacionamento com outros banco de dados, se você não tiver uma estrutura bem montada, bem estruturada, porque senão, eu já trabalhei com banco de dados, né? Com cinco banco de dados ao mesmo tempo, e não a mesma aplicação, mas quatro aplicações trabalhando juntas, cada um com seu banco de dados, e um banco de dados intermediário aí, que fazia o restamento entre as quatro aplicações, né? E eu digo pra vocês, é complicado ele criar um sistema dessa forma aí, tá bom? Aqui, então, na tabela, deixa eu escrever qual tabela que vai ser, então, relacionada. Aqui é o relacionamento da tabela, o, a coluna users, user ID, da tabela address, com o meu, tabela users, do meu banco de dados, teste. Qual que é a coluna que vai ser, então, vai ter esse relacionamento? Com certeza, aqui, o PHP mais de mim, já me trouxe aqui, o user ID. Por isso que é importante você fazer o index, o index. Se você não fizer o index, né, você não vai conseguir dar esse passo aqui, ó, tá? Feito isso, então, o que você quer fazer aqui? Você vai fazer, então, o guardar registro. Aqui, choose a coluna do display. Você pode, então, mostrar uma coluna para ser apresentada, né? Então, o que eu faço aqui, ó, coloco, então, em guardar ou salvar. E aí, pessoal, então, feito essa parte de chave estrangeira, como é que eu vou trabalhar com a aplicação? A minha aplicação aqui vai trabalhar da mesma forma que a gente fez no Windows, com o Windows Join, na aula anterior. Só seguir a mesma forma que a gente fez aqui, a situação dos dados, das informações, é a mesma coisa aqui, vai funcionar aqui, tá bom? O que muda só é que, por baixo dos planos, assim, o segundo plano, vamos ter lá, então, um for key, que vai estar ligado, assim, entre as tabelas, né? Se relacionar com as tabelas secundárias da tabela principal, qualquer alteração que tiver na tabela, ele vai replicar nas outras tabelas também. Então, pessoal, como a gente faria aqui uma alteração aqui no sistema, para você poder entender, tá? Aqui no banco de dados, então, nós temos aqui o usuário, então, o ID do usuário, como a gente colocou lá, eu falo aqui, como o user ID, a gente está também, está com o user ID, então, se eu mudar aqui, ó, o meu user ID, por exemplo, colocar 9, Antes disso, deixa eu botar o 8 aqui, vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó, na tabela address, temos aqui o user ID 8, e no products, user ID 8 também. Lembrando que aqui no products, a gente não fez chave estrangeira, tá? Eu vou deixar 6 chaves estrangeiras por enquanto, para vocês poderem perceber essa modificação, tá bom? Vamos voltar aqui, então, no users, que é a tabela principal, colocar aqui, então, 10, user ID 10. Alterei aqui, perfeito. Vem aqui, então, em products, não tem chave estrangeira, não vai alterar. Se a gente colocar aqui, então, em address, que a gente fez, então, a chave estrangeira, vai aparecer lá user ID 10. Ok? Vamos colocar, então, então, o products ID aqui, como, trago products como chave estrangeira também. Vamos ver aqui, então. Beleza? Põe aqui, então, o nome de products, melhor, é, fk, eu gosto de colocar assim, prod, é, user ID, para referenciar aquilo que eu quero alterar. Cascade, cascade. Aqui, então, vou alterar o user ID. No banco de dados, teste, na tabela, referenciada, na tabela principal, que é users, na coluna user ID. Aqui, posso alterar, posso colocar, então, user ID e mando guardar. Erro criar foi para o user check data type. Tá, beleza. Qual que foi o erro que eu cometi? Aqui na tabela users, você pode perceber, na estrutura, que ele está aqui como não assinado. E aqui em products, ele está como vazio. Não tem nenhum atributo nele aqui. O que a gente vai fazer, então? A gente vai vir aqui, clicar em muda. E colocar, então, o atributo de não assinado. Perfeito? Feito isso, então. A gente vai vir aqui em relacionamento views. Faz aqui, então. Vou botar aqui como cascade. Aqui também. Aqui, eu vou colocar como user ID. Aqui como users. Eu poderia colocar aqui como no action, tá? Normalmente, eu gosto de colocar como no action, tá? Sem ação nenhuma. Então, vou colocar a cascade aqui, só para poder refletir nessa tabela também, tá bom? Aqui, põe, então, como user ID. E vamos guardar aqui a nossa aplicação. Perfeito? Foi alterado com sucesso. Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em users. Antes disso, vou checar aqui se o produto está com user 8. ID user 8. Beleza. Uma outra coisa que você precisa compreender aqui. Se você quer identificar se realmente pegou a form aqui, é só você vir aqui e verificar aqui, ó. Colocar o mouse em cima. Isso não pega P de mim, tá? Não sei como é que funciona nas outras aplicações, nos outros gestores aí de blogue dados, tá? Você coloca aqui, então, o nome do ID. Vai aparecer, então, o nome de quem está, de quem se refere a essa tabela, a essa coluna. Tá bom? Então, fazendo isso, quer dizer que está pegando certinho, então. Está funcionando certinho aqui. Vamos ver que está em user ID e colocar aqui como 10. Vou colocar 12 aqui. E vamos ver se vai refletir nas tabelas também, aqui nas nossas tabelas products e tabelas address. Refletiu, tudo correto. Então, o on update está funcionando certinho. Vamos agora, então, colocar aqui, então, o nosso delete para deletar, então, o nosso usuário aqui, tá bom? Coloco aqui, então, em deletar, apago o usuário. Apaguei o usuário. Apagou aqui da tabela products e apagou aqui da tabela address. Como eu falei, o on delete de forma cascade, ele vai, então, fazer um efeito cascata. Se vocês escritam o valor da tabela principal, que é a tabela users, ou seja, se vocês escritam usuários da tabela users, você vai excluir todos os registros que tiver daquele usuário. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Inscreva o canal aí, deixe seu comentário, deixe seu like. E os temas mais práticos também, tá bom? Beleza, pessoal? Te vejo, então, na próxima aula.